Carai, bagulho é muito louco mesmo, beijo pra te abraço pra quem não assistiu Deixa eu contar mais uma fita, carai, tete Porra, família do Dureste não quer saber quem é um assassino Porra, não quer escutar, a polícia não quer saber, a mídia não quer saber Quem é um assassino Não vou contar, por que não dá A mídia na minha mão não quer vir pegar, tá lá Não vou contar, não vou poder falar Quem é um assassino que teve que matar, caralho Não vou falar, não vou poder contar Porra, por que a porra da mídia na minha mão não quer pegar Tudo que eu conto nessa vida não é mentira Tudo que eu falo é realidade dessa vida Com tapa e puxão de cabelo E linguada no cu Ela pede quem? Pede meu peru Ela pede quem? Pede meu peru Socado no seu bum 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 Sabe o que ela quer? A cabeça do meu peru Socado com força naquele monte de cu Ai, viado Eu até casava Até noivava Quando ela fazia crescer a cabeça do meu peru Socado naquela jaca Ela até gozava Ela até gamava A cabeça do meu peru No cu dela só inchava Ai, caralho Um beijo, um forte abraço, viado É um beijo, um forte abraço, tá ligado? Mas vem Oi, vem Vem com seu bumbum, colocando o buraco do seu cu no meu peru Vem, 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 vem com seu bumbum, colocando o buraco na cabeça, na cabeça do meu peru Vem, vem com seu bumbum, vem, vem com seu bumbum, inchando bem gostoso a cabeça do meu peru Vai caralho Um beijo e um forte abraço quando eu puxo seu cabelo e soco meu pau no seu rabo Um beijo e um forte abraço, um beijo e um forte abraço Quando eu travo minha mão com bastante força no seu cabelo e meu pinto eu soco no seu buraco Sua buceta vai ter que até prensar o meu peru porque seu cu não vai aguentar Vai arder, tu vai até travar, mas sua buceta não só vai gozar como também vai mijar Noite violeta com o dia amanhecendo e o seu cu a dedo e meu pau só crescendo Vai vendo, vai vendo, milo todinho foi de bosta quando eu empurrei no seu cu a cabeça da minha piroca É nóis, caralho Deixa eu contar, não, não, levando a sério aí, mano, no funk, na vida, tá ligado? Frente o crime da morte do MC da Leste lá, mano, e pá, mano, que levou a vida dele perdida Em cima de um palco, tá ligado? Tenho medo não, tá ligado? Não devo, não temo Tá ligado, mano? Tá meu copo que já era, tá ligado, velho? Não devo pra ninguém nessa vida aí, truta Eu não tenho me chamando o crime, tá ligado, mano? Ao contrário, tenho medo do que me deve aí, tá ligado, truta? E é daquele jeitão lá, tá ligado, mano? Pelo contrário, eu não tenho nenhum envolvimento na morte do molecote lá, tá ligado? Simplesmente o que eu posso falar pela vida do molecote lá, mano O que eu posso fazer pela família lá, mano Pelo mundo aí, mano Mostrar como que chegou ao ponto do molecote morrer, tá ligado? Eu sei, tá ligado, mano? E se quiser assistir aí, mano Um beijo e um forte abraço Não tenho fã, mas quiser me assistir, mano Quiser virar meu fã, quiser ouvir Eu não tenho sonho, não Meu sonho simplesmente era de montar meu estúdio Se eu monto meu estúdio É um absurdo É um absurdo Quando ela para de sair com o monte Pra sentar no meu piro gostoso O tá muito louco O tá muito louco Ela fecha o cuzinho Pra sentar bem gostosinho No meu piro bem cabuloso Vem que tá gostoso Vem que tá gostoso Ela trava o cuzinho Pra engrossar o meu de novo O tá bem gostoso O tá bem gostoso Não sou a de tsunami Mas eu também sou cabuloso O tá bem gostoso O tá bem gostoso Tá ligado? Não sou a de tsunami Não sou a furacão Mas tiro onda Em cima do palco de montão O tá bem gostoso O tá bem gostoso Ela trava o cuzinho Pra sentar no meu pau de novo O tá bem gostoso O tá bem gostoso Ela encha a cabeça do meu pau E caga até chegar no ovo O tá bem gostoso O tá bem gostoso Vou deixando um forte abraço Com esse cu maravilhoso O tá bem gostoso O tá bem gostoso O tá bem gostoso Ela rebola pra caralho E mije até gozar no meu zonco O tá bem gostoso O tá bem gostoso Então, mano Voltando no assunto Lá de novo Tá ligado? Do molecote da Leste, mano Ninguém quer saber Pô, Pet MC Pest, né? Pest da Leste Então, mano Eu sei quem foi, mano Então, mano Sei Ô, Luciana de Mello Para que essa brincadeira aí De levar Sentiu E pá Sentiu ele no telefone Sentiu pela blusa Pô, mano Fala a verdade pro mundo, mano Que quem sabe é o Prune E tal, mano Mas a gente não quer pegar Na mão dele Devido a gente ter Mandado ele pro raio 1 E aceitado o telefone dele Na mão de outro E pá E pum Pô, mano É uma pá de molecote Da hora aí, ó Tô fazendo merda Na vida aí, ó Mesmo rico Fazendo uma pá de besteira aí, ó Por causa de uma fita Que não foi Quem foi acusado Tá ligado? Não foi Realmente Quem vocês acusou Não tem nada a ver Com a fita Tá ligado, mano? Que vocês Vem falar pra mim, mano Vocês não vêem Vocês não enxergam O pau Mas ainda Fante seu nariz Enxergou Mas não enxergou Tudo, mano Caralho É louco mesmo, mano O tá bem gostoso O tá bem gostoso Quando eu ponho o pau Na bunda dela Ela caga no meu ovo O tá bem gostoso Bem gostoso Quando eu ponho o pau No cuzinho dela Ela caga no meu ovo O tá bem gostoso O tá bem gostoso Quando eu ponho o pau No cuzinho dela Ela caga no meu ovo Eita porra louca Eita porra louca De tanto que eu meti Ela me jorou nessa porra Eita porra louca Eita porra louca De tanto que eu comi O cu dela Ela me jorou Foi nessa porra Eita porra louca Eita porra louca Com o meu pau Melado de bosta Ela colocou Foi na porra Da boca Eita porra louca Eita porra louca De tanto que eu comi O cu dela Ela com o meu pau Melado de bosta Ela colocou Foi na boca Eita porra louca Eita porra louca Depois de ter cagado No meu pau Ela pegou E pôs a boca Eita porra louca Eita porra louca Depois que meu pau Melou de bosta Ela colocou na boca Eita porra louca Eita porra louca Depois de melado de bosta Ela colocou na boca Eita caralho Eita caralho Melado de bosta Ela chupou gostoso Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Depois de melado de bosta Ela chupou gostoso Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Depois de melado de bosta Ela chupou gostoso Eita caralho Eita caralho Beijo pra te abraço Tá ligado É mais uma que fica No barato Tá ligado Não tenho fã Tá ligado Eu não sou a ronda Tá ligado Ronda CG Fã titã Lá mano 125 Eu não sou a ronda Não tenho fã Tá ligado Poucas pessoas Me curtem por aí Mas se me curtir Espalha por aí Tá ligado Não sou de tsunami Também nem furacão Não sou Não sou Rômulo e Priscila Mas também Nem o Faustão As dançarina dele Bota, bota, bota A mão no chão E treme Que treme, treme A porra Desse bundão Então treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme Dançarina Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Dançarina Com a mão no chão Só as do Faustão Balançando, balançando Balançando O bundão Então treme, treme Treme, treme Treme a dançarina Treme, treme Treme, treme Treme, treme As dançarina Com a mão no chão Levantado O bundão As dançarina Do Faustão Tremendo O bundão Do Faustão Tremendo O bundão Posicionada Com as duas mãos no chão Treme, treme, treme Treme, treme, treme O bundão, dão, 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 dão Elas treme O bundão, copia não Que eu sou o primeiro Passando desse jeito No Faustão Tá bom Um beijo, um forte abraço Pra quem ama eu e o funk Dentro do coração Um beijo, um forte abraço Gostaria de passar lá no Faustão Contando o fato do caso Do MC da Leste Se eu pudesse tava tudo de bom Elas treme Que treme, que treme, que treme, que treme Com as duas mãos no chão Que as dançarina Oi do Faustão Dão, 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 dão A dançarina Oi do Faustão Posicionada como Com as duas, duas, duas Mão no chão Treme, que treme, que treme, que treme, que treme Que treme, que treme, que treme E o bundão É um beijo, um forte abraço É nóis então Tá guardado no meu coração Gostaria de passar lá no Faustão Contando o caso do MC da Leste Lá que foi assassinado em cima do palco Lá eu posso falar Entendeu, mano? Um beijo, um forte abraço Pra quem guardar isso no coração E pra quem assistir Não sou a ronda ainda Não, não tenho fã Porque eu não sou a ronda ainda Tô chegando na Yamaha Então me amarra Me amarra E seu cu joga na vara Vai, então me amarra Me amarra E joga esse cu na vara Vai, me amarra Me amarra E joga esse cu na vara Então vai, me amarra Me amarra E joga esse cu na minha vara Bate com a bunda Vai, bate com a bunda Vai, bate com a bunda Bate com a bunda Na porra da minha cara Vai, mela esse seu, mela o meu pouco Esse cu cheio de bosta Depois que ele tiver melado com a boca Cê chupa a bosta Vai caralho, vai caralho Sexo violento, sexo agressivo Depois que você caga na cabeça do meu pinto Sexo violento, sexo agressivo Depois que você caga na cabeça do meu pinto Vai, sexo violento, sexo agressivo Depois que ela caga na cabeça do meu pinto Sexo violento, sexo agressivo Depois que ela caga na cabeça do meu pinto Vai, sexo violento, sexo agressivo Depois que ela caga Cabeça na cabeça Na cabeça do meu pito Vai caralho Um beijo forte abraço Lá no Faustão, contando o caso do MC Daleste Guardando o seu coração Lá no Faustão, contando o caso do Duda Leste Filmeza do MC Pet Desculpa aí se eu que é pai do MC Pet A Erika A Carolina aí Que é a irmã dele aí Tô com o caso na minha mente e no meu coração Se vocês quiserem descobrir quem foi Pega na minha mão Um beijo, um forte abraço Queria ter a paixão e um sonho de passar ela no Faustão Vendo as dançarinas posicionadas Com as duas mãos no chão E tremendo, 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 bundão Tremendo, 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 bundão Gostaria de pegar até mesmo na mão Oi do Faustão Só não vou ter oportunidade Porque meu funk não é bom Um beijo, um forte abraço Meu sonho é ter um estúdio dentro do meu quarto Guardado no meu barraco Pra mim ser fortalecido E ser clipe no barato Não tenho mulher bonita Porque elas não cagou na cabeça da minha pica Não sou a ronda Não sou a ronda Não sou a ronda